Meus amores, o que que vem à mente de vocês quando a gente pensa na palavra vulnerabilidade? Seria talvez um estado de fraqueza? Será que a gente nasce vulnerável? Ou ao longo da vida podemos nos tornar vulneráveis? Eu convidei a Gislaine Carvalho, que é psicóloga e vai falar sobre esse assunto hoje com a gente via Skype. Boa tarde, Gislaine! Boa tarde, Fê, tudo bem? Tudo bem, minha linda. Um prazer te receber, viu? Prazer é ver eu estar aqui. Obrigada pelo convite. Gê, quando a gente fala em vulnerabilidade, vamos explicar para o pessoal de casa o que é ser vulnerável? Sim, vamos lá. Bom, ser vulnerável é quando uma pessoa descreve sentimentos, pensamentos ou ações que revelam de alguma forma alguma inabilidade da pessoa diante da situação. Então eu me comporto sem garantia, sem conhecimento ou até mesmo controle do que vai vir após essa descrição. Entendi. E a gente já nasce vulnerável ou a gente constrói essa vulnerabilidade ao longo da nossa vida? Sim. Se a vulnerabilidade se trata de descrever sentimentos, pensamentos ou ações, então é um comportamento. E sempre que eu quero entender o porquê alguém faz o que faz, eu preciso olhar para aspectos do aparato biológico, da sua história de vida e do grupo social do qual uma pessoa faz parte. Então, em termos do biológico, seriam pessoas que têm certas sensibilidades a barulho, temperatura, luz e etc. Quando se trata da história de vida, eu preciso ver as situações com as quais essa pessoa lidou ao longo da vida que facilitou ou dificultou ela a se auto-expor, né? Ou ser vulnerável. E olhando para a situação cultural aí, né? Desrespeito à nossa sociedade ou aos grupos sociais aos quais a gente é submetido ao longo da nossa vida. Então nós desenvolvemos... Existe sim uma parte de sensibilidade e de percepção biológica, mas o papel do ambiente é fundamental para a expressão da vulnerabilidade. Entendi. E por que as pessoas geralmente não querem ser vulneráveis, não querem parecer vulneráveis para os outros? Você sabe que essa é uma pergunta bastante interessante, porque assim, nós nascemos vulneráveis, né? Então em termos de... Biologicamente falando, nós nem nascemos prontos para viver, a gente precisa 100% da ajuda do outro. É verdade. Pensando no ciclo vital, veja, o bebê ele nasce, nem o crânio do bebezinho está pronto ainda, né? É verdade. E aí os idosos são vulneráveis também, e aí chega na nossa adolescência e adultez, nós simplesmente não queremos nos mostrar vulneráveis. Então a gente vê que ou na história de vida da pessoa ela não desenvolveu essa habilidade de se auto-expor, ou ela foi muito submetida a ambientes invalidantes, que são ambientes que as pessoas punem quando a pessoa se mostra vulnerável, né? Então acho que isso tem a ver com a dificuldade das pessoas em se expressar. Mas, Gislaine, ser vulnerável de uma forma geral é ruim? Eu costumo dizer que não é ruim nem bom, apenas é. O que isso significa, né? Faz parte da condição humana, todos somos vulneráveis. Enquanto seres vivos, todo ser vivo se depara em algum momento com certa inabilidade, né? Em lidar com algumas coisas. Então a nossa vulnerabilidade mostra quem nós somos, certo? E aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta anestesiar a nossa vulnerabilidade, porque gera um certo desconforto, né? Saber que eu não tenho alguma habilidade. Então, só que quando eu tento anestesiar esses sentimentos ruins da minha vulnerabilidade, eu também estou anestesiando os sentimentos bons que podem ser provenientes disso. Como acolhimento, amor, produção de relações mais genuínas e profundas, por exemplo. Entendi. Em quais situações, Gislaine, que as pessoas tendem a ficar mais vulneráveis? Olha, situações em que eu preciso expor a minha inabilidade de fazer alguma coisa quando a expectativa do outro é essa, condições de trabalho, condições na escola, na universidade. Então eu estou diante de uma situação problema e eu identifico que eu não tenho habilidade para fazer aquilo e aí eu preciso me expressar como vulnerável. Então são situações principalmente de resolução de problemas ou quando tem a ver com expectativas dos outros ao meu respeito. Entendi. E a gente deve expor a nossa vulnerabilidade ou não? Olha, se eu quero me desenvolver, eu acho que primeiro a identificação da nossa vulnerabilidade é essencial. Depois, entender o porquê e como ela foi sendo desenvolvida na nossa vida. Isso é parte do processo de desenvolvimento. Então, eu devo expor ou esconder? Eu acredito que a gente deve expor, mas não fazer isso em qualquer ambiente, tá? Porque a sociedade, de uma forma geral, ela escancar a nossa vulnerabilidade, ela não é muito acolhedora. Então, eu preciso saber quais são os ambientes seguros para que eu possa fazer isso, tá? Agora, como transformar essa vulnerabilidade em mudanças positivas na nossa vida, Gislaine? Eu acredito que, em primeiro lugar, né? Você identificando as suas vulnerabilidades, entendendo como elas foram sendo desenvolvidas e o contexto da psicoterapia pode te ajudar muito a fazer isso, porque é um ambiente de não julgamento e de acolhimento, né? Então, a gente pode ser vulnerável à vontade. Estabelecer relações genuínas com as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos e até mesmo um psicoterapeuta. E entender que esse autoconhecimento é que me coloco em melhor condição para tomar algumas decisões de acordo com os meus valores pessoais, profissionais. E aí, eu vou me desenvolvendo a partir das minhas vulnerabilidades. Sobre vulnerabilidade que você possa passar para os nossos telespectadores, Gislaine? Com certeza. Primeira coisa, se sentir vulnerável não significa que você é um extraterrestre, muito pelo contrário. Significa que você tem uma condição humana que é o que nos iguala. O fato que nos torna humanos é o fato de que nós não somos bons em tudo. E aí, por isso que a gente precisa das nossas relações para poder construir relações que nos impulsionem a sermos ainda melhores. Perfeito. Querida, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua participação. Imagina, obrigadão. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.